Boa tarde, Marta, tudo bem? Meu nome é Inês Bosi, eu moro em Belo Horizonte, eu fiz o seu primeiro, primeira turma, o módulo da primeira turma e agora eu estou fazendo o módulo da segunda turma. Estou muito satisfeita e estou muito feliz com o aprendizado com que você tem passado para cada um de nós. Eu te agradeço muito e quando eu conheci ou não te conhecia, quando eu vi pela primeira vez um chamado no meu WhatsApp que você ia iniciar um curso, eu procurei ver suas pinturas e me encantei. Gosto de arte, gosto de pintura, não sabia pintar bem, dava umas pinceladas, mas não sabia o que é sombra, o que é luz, o que era nada disso. E com as suas pinturas eu tenho aprendido muito e cada dia que passa eu vejo mais o amor de Deus em sua vida e a sabedoria para você passar isso para nós. E eu sei que com essa alegria que você tem, com esse esforço, com esse entusiasmo, vai fazendo com que cada dia a gente vai amando mais a pintura, amando mais e mais a arte e mais a você. Apesar de eu não te conhecer pessoalmente, mas você já faz parte da minha família porque todos os dias, quando eu pego os vídeos seus para pintar, você já faz parte da minha família. A sua voz já está gravada nos meus ouvidos. que Deus te abençoe muito, te proteja e que a cada dia Ele te dê mais sabedoria para que você possa fazer, cumprir a sua missão, a missão que Deus tem para você que é de ensinar. Muito obrigado e olha um trabalho que eu acabei de fazer agora, tá bom? Fica com Deus, que Deus te proteja muito e te abençoe, viu? Amém!